Atenção, atenção, esclareço que até agora não foi dada autorização para que funcionários da SMTT, agentes, andem com 38.40 na cintura, não pode. Por conta disso, um agente armado, depois de discutir com um morador, atirou no rapaz e agora o delegado Fábio Costa, que vai assumir como deputado federal em Brasília, pediu a prisão preventiva do agente e num trabalho brilhante da TV Ponta Verde. Nós representamos, solicitamos a prisão temporária desse agente no final de semana. Esse caso ocorreu na última quinta-feira, nós ouvimos de imediato, na sexta-feira, testemunhas, a própria vítima, nós colhemos o seu depoimento e no próprio sábado, no plantão judiciário, de imediato, para não, enfim, acabar gerando qualquer prejuízo para essas investigações, nós representamos o poder judiciário pela prisão desse agente. Infelizmente, o pedido de prisão foi negado por parte do Poder Judiciário e com entendimento também do Ministério Público, porque eles relataram que não haveria ali preenchidos critérios de urgência para que o pedido fosse feito no plantão judiciário. Agora, a investigação vai seguir, nós vamos ouvir, esperar na apresentação do agente com o seu advogado, com a defesa, para que a gente possa avançar nas investigações e concluir esse inquérito policial. Doutor, o que é que a polícia sabe e pode revelar, claro, né, que não atrapalha o trabalho do senhor e da sua equipe, acerca desse caso? O que é que aconteceu para esse agente, que também estava armado, ele tem autorização para isso, para atirar neste outro rapaz? O agente de trânsito, ele possuía uma arma de fogo registrada em seu nome, uma pistola calibre 9mm, que estava portando em serviço. Os agentes de trânsito não possuem o porte funcional de arma de fogo, portanto, esse agente não tinha o direito, não tinha o porte de armas para estar com aquela arma de fogo naquele momento. Acabou entrando em uma discussão com a vítima, eles acabaram entrando em vias de fato, discutiram, houve ali uma troca de agressões e o agente acabou sacando de sua arma de fogo e efetuando um disparo em direção ao peito da vítima. Esse disparo, por sorte, pegou de maneira lateralizada no corpo da vítima, não foi de maneira frontal, não foi de frente, pegou de maneira lateralizada, entrou no peito e saiu na região da axila. Então, por sorte, essa pessoa, essa vítima acabou não morrendo. Então, o agente de trânsito, ao meu ver, de acordo com as circunstâncias, com as testemunhas, de acordo com o que foi apurado até o momento, nós entendemos que houve ali uma tentativa de homicídio. Por isso mesmo, a gravidade, diante da gravidade do fato, nós pedimos a prisão temporária desse agente para que a gente pudesse avançar nas investigações. Doutor, o que o senhor sabe até o momento? Eu sei que as investigações ainda estão em andamento, o senhor vai ouvir ainda outras testemunhas, mas o que o senhor sabe até o momento deste agente? Já tem passagem acerca do comportamento dele? Por exemplo, o fato dele não poder estar ali com a arma e estar, já leva a gente a ficar um pouco com o pé atrás? Olha, nós até o presente momento não temos nenhuma notícia de que ele era um indivíduo ou um servidor que praticasse qualquer desvio de comportamento ou que já respondesse a algum delito. Não era, de fato, um agente de trânsito que estava no exercício das suas funções, mas que, por uma questão dessa discussão e dessa briga, digamos assim, acabou adotando essa atitude e disparando contra a vítima. Mas todas as circunstâncias estão sendo levantadas. Assim que esse agente se apresentar, nós vamos também ouvir a versão dele para que a gente possa concluir esse inquérito policial. Mas, repito, nesse primeiro momento, nós entendemos pela prática da tentativa de homicídio.